Boa noite, gente linda! Antes de começar essa live de hoje, um aviso super importante. Inscrições para a Semana Metaclara estão chegando na reta final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para a Semana Metaclara Emagrecimento, um evento 100% online e 100% gratuito. Então você pode assistir de qualquer lugar aonde você estiver, você pode assistir este evento. Nesse evento você vai aprender tudo o que impede o seu processo de emagrecimento. Vai ver o quanto você pode emagrecer de uma maneira muito leve e alegre, assim que deve ser. E claro, dessa maneira você resgata sua autoestima, seu amor próprio, se sente muito mais realizada com você mesmo. Então corre que a inscrição para a Semana Metaclara é muito fácil de você fazer. Basta você clicar aqui embaixo na descrição que está nesse vídeo, no link que está aqui. Então faz favor, corre e faz a sua inscrição. Boa noite para quem já está aqui! Muito bom, gente! Vocês estão me acompanhando nos stories, galera, lá no Instagram. Coisa linda, hein? Altas paisagens inspiradoras. Boa noite, boa noite, Luzia! Boa noite, Giz! Meninas da turma 1 do programa Metaclara já estão aqui em peso. Beijo grande, meninas! Boa noite, Valdira, Doralice, Karina, Inês! Boa noite, Nandinha, Valdira, Rose, Josi! Estou falando que as meninas da turma fechada estão em peso por aqui! Boa noite, Francis, Keila! Olá, meu anjo! Um abraço, sou sua fã, Keila! Obrigada pelo carinho! Boa noite, Vanessa! Gizleine, viu? Que orgulho! Vocês, olha, me enchem de orgulho, meninas! Boa noite, Adriana! Boa noite, Damiana! Boa noite, Estela! Quem está chegando aqui, gente, o assunto de hoje, olha, vale a pena vocês estarem super presentes nessa live. Compartilhe essa live, gente, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vão me contando de onde vocês estão me assistindo. Gente, quem já viu o bônus 4 que foi disponível para vocês, para quem se inscreveu na Semana Metaclara? Detox de emoções. Gente, entendam que esse é o melhor detox que existe na vida. Todo processo de emagrecimento, ele precisa, em primeiro lugar, ser trabalhado as suas emoções. Ah, Júlia, mas na verdade é assim, ó, eu como quando eu estou ansiosa. Sim, mas se você não descobrir o que te traz a ansiedade, você também não vai conseguir controlá-la. Então é muito importante que você consiga controlar a sua ansiedade, conhecendo o que? As suas emoções. Então quem não assistiu ainda a videoaula Detox de emoções, sugiro que assista. E quem não se inscreveu na Semana Metaclara ainda, se inscreve para receber esse bônus. Para se inscrever, gente, é fácil mesmo. Aperta no link que está na descrição do vídeo, coloca o e-mail correto, o WhatsApp correto, para vocês não perderem absolutamente nada. Quem já assistiu, gente, assiste, deixa um recadinho para mim lá embaixo do vídeo, que eu quero saber qual foi os insights que te ocorreram durante essa aula que vocês vão estar assistindo, certo? Boa noite, boa noite Ana Maria, Flávia, Neyma, Simone. Como você está linda? Obrigada pelo carinho, Simone. Uns diazinhos de férias, três dias off. Olha, já dá para recuperar um pouquinho o astral. Não que ele vá embora, mas tirar uma folguinha sempre cai muito bem. Olá, Riso, Adriana, Rosemelho, a Adri está acompanhando lá no Istores. Tem paisagens lindas, né, Adri? Estar com você ao vivo nos inspira. Que bom, Lu. Fico muito feliz, fico muito feliz mesmo. Silvana, boa noite. Rosângela, Jaque. Estou na cozinha fazendo a janta. Coisa boa, Jaque. Olha, a Damiana já perdi 13 quilos. E o Júlia, agora estou com 64. Parabéns, Damiana. Tu, hein? Orgulho. Então, vamos lá, gente. Gente, boa noite para todo mundo que entrou aqui. Nosso assunto hoje é bala, tá? É, pode doer. Vou falar que pode doer, porque tem gente que fala assim, ah, eu não acredito, mas tá, vamos lá. Mas eu vou ensinar vocês algumas peças-chave que vocês já vão começar a colocar em prática hoje nessa questão de processo de emagrecimento, de ter a vida que vocês tanto sonham, de se sentir realizada com autoestima, com amor próprio. Isso que é bom, né, gente? É isso que a gente precisa. Na verdade. Então, o que eu vou falar para vocês? Todo esse processo hoje, vocês vão entender, a culpa é minha, a culpa é dos outros, o que a culpa é minha, o que cabe a mim, o que cabe aos outros. Então, isso que é bem legal dessa live de hoje. Compartilhem com outras pessoas, porque muitas vezes outras pessoas culpam você, porque elas não conseguem alguma coisa, e você não tem nada a ver com isso. Então, compartilha, gente. Para todo mundo ver, colegas de trabalho, parentes, pessoas afins, todo mundo precisa saber qual é o seu real papel na vida, gente. Então, compartilha essa live. Vamos lá? Galera, vou começar o assunto de hoje. Vou entrar no assunto com tudo. Conforme eu vou falando, vocês podem ir me escrevendo, tá? Vou me escrevendo aqui, depois eu leio as mensagens, certo? Então, podem escrever numa boa, mas eu vou tocando o assunto. Primeiro passo, a gente vai entrar no assunto pensando que o resultado que vocês desejam obter é emagrecimento, ok? Tudo bem, tem pessoas aqui que me assistem que não estão afim de emagrecer, mas que querem atingir outros resultados. A Júlia, ela é especialista em resultados pessoais. Quando fala em resultados pessoais, a gente pode ter vários resultados na nossa vida. Seja ficar milionária, seja emagrecer, seja, enfim, ser feliz, gente. Então, quando você entender que eu falo sobre emagrecimento, se você está querendo ter mais grana no bolso, se você está querendo outro resultado, entenda como eu esteja falando isso para você no resultado que você almeja. Porém, vou falar de emagrecimento, mas a técnica vai funcionar para tudo, certo? Então, gente, quando a gente fala de emagrecimento, muitas pessoas colocam a culpa nos outros. Ah, Júlia, o que eu mais escuto aqui? Júlia, é muito difícil emagrecer, porque lá em casa eu tenho que fazer comida para duas pessoas. Ah, os meus filhos não comem o que eu como, então quando eu cozinho eu tenho que cozinhar para mim e para os outros. Ah, Júlia, não consigo porque lá no meu trabalho eu como lá, sabe? Eu almoço lá, o almoço de lá não é saudável. Ah, Júlia, lá no meu trabalho as pessoas levam pão, sabe? Levam bolo para o meu trabalho e aí eu não consigo, eu acabo comendo. Essa semana eu recebi uma mensagem no Instagram de uma seguidora, inclusive, que ela falou assim para mim, Júlia, eu estou desesperada porque eu estava indo tão bem, eu estava tão focada, só que assim, meu marido vai no mercado e ele traz um monte de coisa para comer e aí eu não estou aguentando e eu como. Então, gente, isso acontece com muita gente e aí os fatores externos vão influenciando o seu resultado. Então, as pessoas começam a ver que todo o meio que elas vivem não está de acordo com o objetivo que ela quer atingir, certo? E o que acontece? Isso vai dificultando o seu processo de emagrecimento. Isso vai dificultando você querer emagrecer. E aí, assim, uma pessoa que, por exemplo, quer ter mais dinheiro na conta, aí a pessoa fala assim, ah, mas as minhas amigas querem sair o tempo inteiro e a gente acaba gastando dinheiro. E aí sempre, gente, sempre vai ter N fatores externos que vão atrapalhar o resultado que você deseja atingir em qualquer área da vida e no emagrecimento mais ainda. Porque quando você quer emagrecer, além de você fazer exercícios que você precisa se exercitar, você precisa fazer escolhas alimentares. E você vai ter que fazer escolhas alimentares no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta, na ceia. No mínimo, são seis escolhas de refeições que você faz um dia. E se você der seis, seis, se você em duas ou três vacilar, já era seu processo de emagrecimento. Só que nessas seis refeições, mais o seu exercício físico, você tem seus amigos, seus colegas de trabalho, você tem filho, você tem marido, você tem tudo ao seu redor que muitas vezes não vai contribuir com você, meu bem. E aí, se você não tá firme e forte no seu objetivo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E aí, como é que a gente consegue isso? O primeiro passo é, isso é importante pra quem? E é isso que eu trabalho dentro do programa fechado da Meta Clara. Pra você estar muito fortalecida de que o resultado que você tanto almeja, ele é importante pra você. Ele não é importante pros outros. Os outros não tão nem aí se você quer emagrecer ou não. Os outros não tão nem aí se você quer ter mais dinheiro no banco ou não. Os outros não tão nem aí se você quer fazer uma super viagem. Os outros não tão nem aí pros resultados que você almeja. Sabe por quê? Porque isso só é importante pra você, pros outros não. Então, gente, a gente acaba colocando a culpa em tudo e em todos, mas os outros, eles não têm nada a ver com o resultado que você tanto deseja atingir. Quando você entende isso, você para de colocar a culpa nos outros e se responsabiliza pelos resultados que você deseja. E isso é fantástico. Por quê? Ah, Júlia, e aí? Você tá agora viajando de férias, tá em Santiago e tá trabalhando. Meu Deus, essa guria não para, não para. Vê se pode trabalhar nas férias. E daí? Quem tem o objetivo de impactar vida sou eu. Não tô nem aí que os outros deixam de pensar ou pensam a meu respeito. Porque isso é importante pra quem? Pra Júlia. Isso me satisfaz. Me satisfaz quando eu vejo você me mandando uma mensagem que essas palavras que eu falei hoje impactaram o teu dia, melhoraram a tua semana. E isso só é importante pra mim. Os outros que falam assim, meu Deus, é ridículo ir viajar e ficar fazendo live no meio da viagem, trabalhando no computador, carregar computador pras férias. Daí, não me importo. A mesma coisa é você. Se o marido quer ir no mercado encher tua casa de porcaria, o problema é dele. Agora, quem vai comer e vai engordar é tu, não é ele. O problema é esse. Se ele vai engordar, na verdade, ele vai, né? Só que não importa. Se você tá firme e forte no seu objetivo, deixa que se entupa de porcaria. Mas se você disser não, daqui a pouco, inclusive, ele vai ficar assim, nossa, mas ela não come mesmo. Isso deve fazer mal mesmo, né? Porque se você fala que o negócio faz mal e você vai lá junto, se gruda e come toda aquela porcaria, a pessoa pensa, nossa, né? Quem sabe nem faz tão mal assim? Só que quando você se mantém no seu objetivo, as pessoas começam a fazer o quê? Te copiar. Você consegue impactar o seu meio pelo exemplo que você tem. Agora, como que a gente faz isso? Estando junto de pessoas que têm o mesmo objetivo que nós. Quando a gente encontra pessoas que estão no mesmo objetivo que a gente, a gente começa a se fortalecer. Por isso que dentro do programa Meta Clara, a gente tem o nosso grupo fechado. A gente troca mensagens, receitas, a gente conversa do mesmo assunto. Porque você nunca vai conseguir se o teu meio é tóxico. Se o teu meio não te ajuda, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, isso que é importante. Comece a encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Comece a encontrar pessoas que falam a mesma língua que você. Porque, às vezes, você quer alcançar resultados extraordinários na tua vida, só que o meio que você vive não faz ideia do que isso significa pra você e nunca vai te ajudar. E mais, vai te chamar de louca, vai te chamar de neurótica, vai chamar você, sei lá, de um monte de coisas que pra eles não faz sentido nenhum. Nossa, olha que radical que essa menina ficou agora, que essa mulher, desde que reconheceu essa Júlia aí da Meta Clara, radicalizou. Mas não é isso. É porque, realmente, pra essas pessoas, isso não tem importância. Só que pra você tem. E quanto custa pra você não atingir os seus objetivos de vida? Quanto custa pra você se olhar no espelho e não se aprovar? Quanto custa pra você você se olhar lá na frente do espelho e não ter autoestima? Quando você não tem autoestima, você não tem nada nessa vida, gente. Quando você não tem autoestima, você não consegue fazer escolhas positivas pra você. Não adianta, não tem milagre que faça uma mulher fazer escolhas positivas se ela não tá bem com ela mesma. Então, encontre um grupo que você se identifica. Aproveite a Meta Clara. Aproveite esse momento que a gente tem juntas. Aproveite pra se fortalecer. Tá chegando a Semana Meta Clara emagrecimento, gente. Vai ser uma semana, eu digo que dói, porque a gente ouvir isso que eu tô falando nesse momento, dói. Por quê? Porque isso é autoconhecimento. É a gente entender que muitas vezes a gente precisa abrir mão de um grupo de pessoas que a gente anda pra andar com outro grupo que vai nos ajudar a realmente encontrar os resultados que a gente deseja. Isso é muito importante, gente. Outra coisa, encontre alguém que te oriente, um mentor, uma mentora, uma pessoa que realmente já atingiu os resultados que você deseja atingir. Não vem com aquele papinho assim, ai, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, um mentor, um líder que já atingiu os resultados que você almeja é essencial pra que essa pessoa te oriente a ajudar você a alcançar os resultados que você tanto almeja. Porque, gente, hoje na internet está cheio de gente aí passando informações sem perna e cabeça. Então, isso que é importante. Uma profissional capacitada que possa te orientar, que tenha todas as estratégias certas pra ajudar você a alcançar os seus resultados. E isso é tudo. Agora, gente, lembre-se sempre que de nada adianta você querer que as pessoas ao teu entorno te ajudem porque pra elas isso não faz sentido nenhum. Se pra você é importante emagrecer porque você sabe como você vai se sentir e não é só assim Ai, porque eu tenho que emagrecer 5 quilos. Por que você precisa emagrecer 5 quilos? Como que você vai se sentir emagrecendo 5 quilos? O que que te ocorre quando isso acontece? Nossa, Júlia, eu vou me sentir mais poderosa, eu vou me sentir mais bonita, eu vou sentir que eu posso de novo, vou resgatar a minha autoestima. Então, isso que é importante. Saber como que eu me sinto quando eu atingir esses resultados. E aí sim, você tem um porquê forte. Mas lembrando sempre que você precisa estar dentro de um grupo que realmente fortaleça isso em você. E é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu convido vocês todas a estarem na Semana Meta Clara Emagrecimento. Gente, quem não tá na Semana Meta Clara Emagrecimento ainda se inscreve, o link tá aqui na descrição desse vídeo, faz inscrição, escreve o e-mail corretamente, coloca o WhatsApp com código diário, número certinho, porque vocês vão entender quais são os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento, o quanto custa pra você ficar adiando, 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 tomar uma decisão e realmente promover uma mudança na sua vida. Porque quanto mais você adia, mais insatisfeita você vive. Quanto mais você adia, mais difícil fica de você reverter esse quadro que você quer mudar. e às vezes você olha pra trás e quando você vê 10 anos se passaram e você pensa se há 10 anos atrás eu tivesse mudado, nossa, como seria hoje mudar a percepção do que a atividade física faz na sua vida, do que o movimento pode transformar a sua vida. As meninas da Meta Clara estão aqui, que já participaram da turma 1, já participaram da turma 2 e sabem que você não precisa se exercitar porque você tem que fazer exercício, mas você precisa estar com um estado fisiológico muito bom pra que as suas emoções estejam muito boas pra que você não caia sempre nesse engodo de ansiedade, de estresse e deixar com que tudo isso que você não consegue controlar as suas emoções atrapalhem nas suas escolhas. Porque pessoas que querem resultados extraordinários elas precisam de ações massivas, consistentes que levem elas ao resultado que elas tanto almejam. Não adianta, gente, milagre não existe. Mas o que existe? Estratégias corretas, um belo planejamento, uma boa organização e estar com pessoas que falam a sua língua. E é por isso que eu tanto peço pra vocês. Se inscrevam na Semana Meta Clara porque realmente vai ser uma semana incrível onde vocês vão aprender coisas extraordinárias pra vocês entenderem perfeitamente em que momento que o GPS de vocês desconfigurou e levou vocês pro resultado que vocês estão vivendo hoje que talvez não seja o resultado que vocês gostariam de estar vivendo. Certo, meninas? Nossa, hoje eu falei, né? Uau! Que coisa, gente! Me falem! Boa noite, Fabi Maia! Que bom ter você aqui também. Cida! Vamos lá, boa noite! Deixa eu até tomar uma água, gente. Eu me empolguei de um jeito. Obrigada, Damiana! Obrigada! Cida, Lira! Obrigada! Verdade, não é, Cida? A gente muitas vezes se deixa influenciar pelo entorno todo. Olha, Luzia, não me cansa de me olhar e me amar. Minha nova versão, meu novo guarda-roupa. Gente, a Luzia teve resultados incríveis dentro do programa Meta Clara. Ela tá usando as roupas da filha, né, Luzia? Não, coisa linda mesmo. E foi uma transformação muito gostosa, né, Lu? Por quê? Porque não é aquela coisa assim, é, autoimposta. Você muda porque você entende o que precisa mudar. E os resultados vão aparecendo de uma maneira leve, alegre, sem aquela escravidão de balança, mas sim a sensação de estar bem. Gente, de nada adianta você emagrecer na balanta, você estar emagrecendo, emagrecendo só nos números, mas você não estar ganhando vida, você não estar ganhando autoestima, amor próprio. É isso que a gente precisa, é isso que vocês aprendem junto comigo. Claro, né, pra quem realmente quer alcançar resultados extraordinários. Agora, quem quer continuar no mais ou menos tentando e não conseguindo, tentando e se frustrando, aí tá tudo bem. Continua nessa mesma vibe que tá hoje, mas quem realmente quer promover mudança precisa tomar uma decisão e realmente estar com pessoas certas que te orientem de uma maneira muito correta com estratégias assertivas. Lá no alvo. Quando vai começar as inscrições para a próxima turma? Vanessa! Vanessa, obrigada pela pergunta. Tudo isso eu vou explicar durante a Semana Meta Clara, por isso que é tão importante que vocês peguem tudo que vai estar rolando na Semana Meta Clara. Por quê, gente? O que que tá acontecendo as lives de domingo? Tudo isso que tá acontecendo é um preparo para vocês entrarem na Semana Meta Clara, porque lá vai ter muita informação, muita mesmo. Então, vá, eu vou, Vanessa, eu vou passar tudo certinho para vocês durante a Semana Meta Clara, todos os dados, as inscrições são super, super concorridas, a gente já tem fila de espera, mas vocês todas vão ter oportunidade de se inscrever, as 30 primeiras vão ganhar presente, então é bem importante que vocês fiquem super ligadinhas, porque tudo vai ser falado durante a Semana Meta Clara, e eu tô muito presente com as meninas, durante três meses o acompanhamento é comigo. Mas tudo isso, já tô falando demais, já tô falando, mas eu vou explicar tudo na Semana Meta Clara. Julie, me lembra o dia que você chorou bater meta pela primeira vez de manhã. Ah, Adri, foi demais, né? Adri, e assim, eu não esqueço disso também, sabia? porque só eu sei o quanto foi difícil, né, começar as lives, e eu começava, gente, não tinha ninguém comigo, ninguém comigo, então é assim, é bem isso que eu falei pra vocês antes, é você tomar ações massivas e consistentes, por mais que estivesse super difícil de entrar na live e não ter ninguém comigo, eu segui aqui, né, Adri, e era uma pessoa, duas, zero, uma, duas, zero, uma, cinco, zero, até que foi, dez, ficava, dez, dez, quinze, e foi crescendo, 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 e hoje a gente tem esse movimento tão lindo que é chamado Meta Clara, e assim, né, Adri, a gente começou naquela época, em agosto, com dez mil pessoas, imagina, hoje a gente já tá com, acho que, mais de cento e dez mil aqui, né, então é muita gente, e realmente, o meu maior objetivo, a minha maior meta, gente, é fazer vocês alcançarem o resultado que vocês sonham na vida, é isso que eu quero, certo? É isso que eu quero, que vocês cheguem pra mim e falem, Júli, eu consegui, e aí, é isso aí, gente, aí é só alegria, aí, assim, a minha missão de vida está sendo cumprida, ó, Joseli, a verdade era duas, três, e era, né, Josi? E hoje, assim, o que que acontece? As políticas do Facebook mudaram muito, então, por isso que a gente acabou tendo hoje um impacto bem menor, porque muita gente que tem as notificações ativadas, acabam não recebendo o anúncio da live, que eu tô ao vivo, então, com essa mudança agora dos, das políticas do Facebook, a gente tá com um desafio grande, por isso que eu peço tanto pra que vocês compartilhem a live, realmente é muito importante, porque se não há compartilhamento, hoje o Facebook, ele tem uma abrangência muito menor, pra vocês terem noção, eu tenho que pagar um valor bem alto pra que os meus seguidores consigam ver as postagens, inclusive as lives, por isso que eu peço, gente, compartilha, se é um conteúdo de valor, vamos que vamos, é, Júlia Caído Bond, será que dá pra voltar? Tive os desafios que me levaram a falhar comigo mesmo, agora estou triste e quero me reencontrar, preciso de um empurrãozinho, Dênis, semana Metaclara tá chegando, bora, vem comigo, hein, não tem essa, e isso acontece, né, gente, a gente não tá sempre, a nossa vida não é uma linha reta rumo ao topo, se fosse assim, né, gente, nossa senhora, eu também não ia nem ter trabalho, né, então, gente, a nossa vida é assim, né, ela vem e vai e vem e vai pra cá, pra lá, e isso, e essa é a mágica da vida, a gente conseguir dançar todos os ritmos e mesmo assim, a gente conseguir vibrar com os resultados que a gente vai alcançando no decorrer da vida, não é mesmo? Gente linda, fez sentido esse papo todo pra vocês? Compartilhem essa live, quem não fez a inscrição ainda, se inscreve na Semana Metaclara, gente, inspiração pra essa semana, quais os exercícios que vocês devem fazer essa semana pra colocar tudo esse conteúdo que eu falei pra vocês hoje em prática? Primeiro passo, ter consciência do que o meio externo ameaça vocês, quais são as ameaças externas? É o trabalho, é a família, são os amigos, são os parentes, começa escrevendo, quais são as ameaças que tem que atrapalham o seu processo de emagrecimento? Faz isso e me escreve, hein? Quero que vocês me escrevam pra eu saber, pode mandar um direct lá no meu Instagram, pode mandar uma mensagem aqui no Messenger, podem responder meus e-mails que vocês recebem, até o e-mail lá no direct é mais legal porque não tem um volume tão grande ainda de mensagem. embaixo dos vídeos do YouTube, gente, escrevam mensagens, quero ver quem tá me assistindo. Vocês assistiram por falar nisso quinta-feira o vídeo da Zona de Conforto? Quem não assistiu esse vídeo precisa assistir, gente. O link tá aqui do canal do YouTube? Não. Coloca pra mim, por favor? O Ali vai pôr o link do canal do YouTube, gente, assistam esse vídeo, um vídeo que eu falo da Zona de Conforto. Assistam e escrevam lá embaixo o que vocês acharam. A Orly colocou um recadão super especial. Meninas, não esqueçam de compartilhar em modo público. Vamos ajudar a Júlia com a única arma que temos, nosso compartilhamento. Gratidão, Orly! Muito obrigada, exatamente isso. Meninas, eu vou esperar então a Ali colocar pra vocês aqui o link do canal do YouTube pra que vocês possam então assistir e escrever pra mim o que vocês acharam do vídeo. Zona de Conforto. Então escreve lá embaixo do vídeo pra mim mais um exercício. Então, primeiro exercício pra essa semana, ver o que é que o meio ameaça você. O que o meio me ameaça? Quais são as ameaças que eu tenho que impedem meu processo de emagrecimento? Segundo, assistir o vídeo do YouTube que fala sobre Zona de Conforto. Esse é o segundo exercício. E todas que assistirem o vídeo tem que me escrever lá embaixo porque eu sei quem assistiu. Estão sentindo como é que é participar do programa junto com a Júlia, né? O negócio o bicho pega. Não atinge resultado quem não quer. Meninas, obrigada, Aline, pelo compartilhamento. Obrigada, Damiana. Muito obrigada, Renata. O link tá aqui pra vocês nos comentários. Assistam, se inscrevam na semana e nos vemos amanhã às 7h45. Uma aula de ginástica diretamente de Santiago do Chile. Quem não viu os stories ainda, entra lá no meu Instagram e vai acompanhando as historinhas, vai me mandando uma mensagem que eu fico feliz da vida em conversar com vocês. Orly, beijo grande. Meninas, Neuza, beijo, beijo. Todas, beijo grande. Meninas das turmas fechadas, obrigada por estarem aqui sempre comigo. Beijo no coração. Gente, ótima semana, muita ação, energia positiva que eu quero todas vocês alcançando resultados incríveis na vida. Vinícius, um beijo lindão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau,